Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de políticas públicas de saúde e vamos conversar um pouquinho sobre a estratégia saúde da família. Antigamente se chamava PSF, Programa de Saúde da Família. Pessoal, PSF significa Programa de Saúde da Família. E é uma estratégia para reorganizar as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, recuperação da saúde, que tem como foco prestar uma assistência à comunidade, às famílias. E esse modelo veio como modelo de estratégia de reorientação do modelo assistencial vigente na época, trazendo aí os princípios e diretrizes do SUS. Pessoal, vocês lembram que o Ministério da Saúde, nas aulas passadas, que a gente já conversou, ele desenvolvia ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Porém, a assistência médica era de responsabilidade do INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Porém, em 1986, surge a conferência, que foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, que ela trouxe o direito à saúde, para que todos tenham esse acesso, acesso, ou seja, um acesso universal, e que a saúde é um direito de cidadania, garantido pelo Estado de todo o Brasil, através das lutas e conquistas sociais. Então, pessoal, após a oitava Conferência Nacional de Saúde, surge aí, mais ou menos na década de 80, 1980, surge aí o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, que é o PACS. Esse programa, ele foi coordenado pelo próprio Ministério da Saúde, e ele apresentou um projeto piloto lá no estado da Paraíba, na região Nordeste. E ele começa a ser expandido para outras regiões do nosso país, né, porque foi um sucesso muito grande, com a capacitação gradual dos agentes comunitários de saúde. E aí, pessoal, devido ao sucesso tão grande do PACS, surge aí uma importante ação, que é o desenvolvimento de um programa no qual as pessoas, elas poderiam ter acesso a consultas, exames e variações desenvolvidas no âmbito da saúde. Então, nós temos aí o PSF, né, que significa Programa de Saúde da Família. Ele surge em 1994 e foi criado como uma estratégia de reorientação dos serviços de atenção à saúde. As antigas práticas mais voltadas para a doença e valorização do hospital, elas são substituídas por novos princípios, com foco também no SUS, com foco na promoção da saúde e na participação da comunidade. Na época da criação do PSF, do Programa de Saúde da Família, o Brasil, né, o nosso país, ele contava com 29 mil agentes comunitários de saúde, que são os ACS. Os primeiros 55 municípios que implantaram o programa, eles colocaram em ação 328 equipes de saúde da família. Então, as pessoas tinham esse acesso. Uma equipe de saúde da família, ela é composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 ACS, agentes comunitários de saúde. Porém, essa equipe hoje, ela foi ampliada. Nós vamos ter aí um médico, que ele pode ser um médico generalista, um médico focado aí com pós, né, com especialização em saúde da família e da comunidade. Um enfermeiro também, um técnico de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Nós temos aí o técnico de saúde bucal, e nós temos um cirurgião dentista também, que faz parte da equipe de saúde da família hoje. O pessoal, a estratégia de saúde da família, ela apresenta alguns objetivos, como reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, voltadas aí para a promoção da saúde, substituir aquele modelo tradicional que visava somente a área hospitalar, somente a doença, e introduzir novas diretrizes, possibilitar ações de prevenção de doença, promoção da saúde, recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, gerar práticas de saúde que integrem ações individuais e coletivas, criar vínculos de corresponsabilidade entre profissionais de saúde e população, facilitar a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. Então, o PSF, a estratégia de saúde da família, ela consegue resolver até 80% dos problemas de saúde daquela comunidade que ela está inserida. A estratégia de saúde da família, ela apresenta alguns princípios. O primeiro é ter caráter substitutivo, ou seja, a saúde da família, ela deve se organizar de forma diferenciada a dos ambulatórios focados nas especialidades médicas básicas, como pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica geral, e principalmente de ações puramente curativistas, que só trabalhavam a cura como era de costume. Esse caráter substitutivo significa que aquele modelo voltado apenas para a cura de doenças precisava ser substituído pela prevenção de doenças. O segundo princípio seria a territorialização, que é como se fosse uma espécie de mapeamento da área, que aquela equipe de saúde da família, que aquele posto, ele consegue abranger, consegue compreender um segmento populacional determinado, e significa que as pessoas, elas precisam garantir o acesso de saúde a todos os sistemas funcionais e serviços necessários para a resolução de seus problemas, otimizando os recursos disponíveis. O terceiro princípio seria planejamento e programação, que baseiam-se no diagnóstico situacional daquela comunidade, daquele local que aquele posto de saúde atende, conhecendo os problemas daquela comunidade, e o foco é a família, a comunidade que é organizada através de resultados obtidos, principalmente através da atuação nesse território. Terceiro princípio, quarto, aliás, espaço de construção de cidadania. significa que aquele paciente, que aquele cliente, ele é um cidadão, e ele tem o direito de gozar de todos os direitos voltados para a saúde, de forma política e civil. Então, como eu falei, lá na nossa Constituição, diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e com isso faz com que nós possamos nos tornar cidadãos. Então, o posto de saúde, a estratégia de saúde da família, ele é esse espaço no qual essas pessoas conseguem construir esse conceito de cidadania. E o último princípio é a intersitorialidade. significa que os setores de vários locais podem estar interligados, tá? E pode se integrar com instituições e organizações sociais, podendo esta integração ser dentro ou fora da área de abrangência do PSF, da Estratégia de Saúde da Família, com o intuito de desenvolver parcerias que possam contribuir para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população. Por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família, ela pode estar atuando nas escolas, através de palestra, de dinâmicas, de brincadeiras, de algumas atividades. Ela pode estar atuando, por exemplo, dentro de uma igreja, dentro de um espaço comunitário, ou seja, os setores estão interligados, dentro ou fora da área de abrangência. Então, através de todas essas ações aí que a gente já conheceu, né? De objetivos, de princípios, da Estratégia de Saúde da Família, foi necessário estabelecer, de acordo com a lei, uma Política Nacional da Atenção Básica, que é o PNAB, a portaria de número 2488, de 21 de outubro de 2011. Só que antes da gente conhecer o que essa portaria faz, nós precisamos saber o que é a Atenção Básica, né? A Atenção Básica, ela é um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, desenvolvida a nível individual daquele paciente ou através de forma coletiva, através das comunidades, o meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas. Então, essa portaria do PNAB significa que essa portaria trouxe um conjunto de ações também voltado, né? Para âmbito individual e coletivo, certo? Para reduzir os danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma Atenção Integral que gere um impacto na situação de saúde daquele indivíduo, daquela comunidade e trazer também a autonomia das pessoas nos determinantes e condicionantes de saúde das comunidades, das coletividades. Então, o PNAB, a Política Nacional da Atenção Básica, ela trouxe também algumas diretrizes que seria a universalidade e a acessibilidade, como eu já tinha falado, todos devem ter acesso independente da raça, do sexo, da idade, porta de entrada preferencial para o sistema do SUS, então, o posto de saúde, a atenção básica, ela é a porta de entrada. Então, a estratégia de saúde da família, ela é dividida por áreas, então, existe um território delimitado que aquela equipe vai atuar, a integralidade, as ações de caráter individual e coletivo, porque aqui, o posto de saúde, a atenção básica, não cuida somente daquele paciente, não, cuida da família toda, gera vínculo com a população e a continuidade da assistência à saúde, uso de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade tecnológica, gerenciamento democrático e participativo, trabalho em equipe, participação social, responsabilidade sanitária, viu, gente, como isso aqui é importante, sobre as populações do território, e aqui a gente tem um exemplo muito claro hoje, da questão aí do coronavírus, né, que é uma responsabilidade sanitária, então, a gente percebe que os postos de saúde, trabalhando na equipe de saúde da família, apresentam, sim, essa responsabilidade sanitária com a população. Resolutibilidade, ou seja, a resolução dos problemas de saúde com maior frequência e relevância, tá, então, isso é uma grande porta de entrada do SUS, né, atenção básica. Então, dentro dessa política nacional de atenção básica, o PNAB, tem como foco também a estratégia prioritária para a expansão, cada vez mais, né, de construção aí, de unidades básicas de saúde e consolidar essas ações, tá, então, nessa figura a gente vê aí uma unidade básica de saúde, que sabemos que tem várias, né, instaladas aí em várias regiões aí do nosso Brasil, em vários estados. E aí fica aquela pergunta, né, como ocorre o processo de trabalho na estratégia de saúde da família? Primeiro, pessoal, existe os atendimentos que acontecem de forma agendada e segmentada, tá, Então, aí, tem várias consultas que a gente pode encontrar voltado para a saúde da família, saúde do idoso, puericultura, que é o acompanhamento do bebê desde o momento que ele nasce até o primeiro ano de vida. Quem faz esse acompanhamento aí é o enfermeiro. Temos o pré-natal, no mínimo, com seis consultas de pré-natal, saúde do homem, atendimentos odontológicos, né, através aí da equipe mínima também, testes rápidos para HIV, para sífilis, vacinas, de todo jeito, né, desde o momento que a criança nasce até o adulto, realização de curativos, então, são esses atendimentos básicos aí que o posto de saúde consegue fornecer. então, todo esse trabalho ele é feito em equipe, tem que ter uma organização dessa demanda, porque a demanda é muito grande, então, tem que ser realmente agendado. Claro que tem aquelas exceções, né, daqueles atendimentos com urgência que consegue ser atendido aí também, dependendo da situação, tá? Educação permanente em saúde é super importante, a questão do treinamento, da capacitação, né, de você realizar também com os pacientes a educação e saúde, e aqui vocês vão fazer bastante quando vocês chegarem no estágio de vocês. Tem também a alimentação e análise do banco de dados, então, essa análise, né, são os famosos preenchimentos de mapas, que é feito de acordo com cada atendimento realizado. E aí, pessoal, a estratégia de saúde da família, ela consegue realizar também essa atenção domiciliar, visitando as residências dos pacientes, ou quando eles são acamados, ou quando eles não têm acesso ao posto de saúde, tá? Então, existe alguma deficiência nesse acesso. Então, essa foto aí mostra aí na época que eu trabalhava, né, no PSF de Itaitinga, e a gente realizava visita domiciliar. Esse atendimento foi o atendimento que eu realizei de pacientes hipertensos e diabéticos, ok? A estratégia de saúde da família, ela também passa por controle de qualidade, tá? Então, essa foto aí representa na época que eu trabalhei lá em 2011, e a gente conseguiu receber essa plaquinha do próprio Ministério da Saúde, do programa de melhoria, né, de qualidade da atenção básica, que significa que esta unidade básica, ela é integrante do processo de avaliação da qualidade. Então, o Ministério da Saúde foi até a nossa unidade, né, verificar se tinha todos os medicamentos, os materiais, se o nosso atendimento estava qualificado, então, foram uma série de ações aí, mas graças a Deus, tudo estava nos conformes. E quais são os resultados esperados? Primeiro, prestar um atendimento de bom nível, né, quem é que não quer ser bem atendido por uma equipe de saúde? Então, esses profissionais, eles devem estar sempre se capacitando na área da saúde da família, tá? E eles precisam realmente capacitar também a sua equipe. Então, aí é papel do enfermeiro capacitar o técnico de enfermagem. Evitar internações desnecessárias em hospitais, por quê? Porque a saúde da família, a atenção básica, ela consegue resolver até 80% dos problemas daquela comunidade. Então, é identificar os problemas, identificar as complicações para que não gere sequelas mais na frente, né, identificar essas pessoas que são vulneráveis, trazer para o atendimento e acompanhá-las, orientá-las. Melhorar a qualidade de vida da população, com certeza, se você fornece um atendimento de bom nível, você, consequentemente, você melhora a qualidade de vida daquela população, porque aí ela vai ter mais acesso aos medicamentos, a tratamentos, as consultas, a educação de saúde. E também, pessoal, gera satisfação de usuários e profissionais, né, então, como eu falei, quem é que não quer ser bem atendido, né? Então, os usuários hoje, eles estão bem exigentes, tá? Os pacientes, então, cabe a nós ter esse papel de orientá-los. E aí, pessoal, a estratégia de saúde da família, ela tem aquela equipe mínima que eu falei, né? Composto por um médico, um enfermeiro, quatro a seis agentes comunitários de saúde, um cirurgião dentista e um técnico de auxiliar bucal. Porém, a estratégia de saúde da família, ela tem o apoio de outras categorias profissionais, que é o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. São compostos por vários profissionais, que aí a gente vai ter, por exemplo, o psicólogo, o fonodiólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o educador físico, vários profissionais de outras áreas que eles dão um suporte, eles dão um apoio à equipe de saúde da família através de ações específicas, através de um outro programa também como a Academia para a Saúde, que já tem essa implantação aí também, tá certo? Então, sempre fornecendo essa qualidade de vida, esse acesso à saúde. Então, o NASF, ele dá esse apoio através dos atendimentos dessa equipe multiprofissional, juntamente com a equipe mínima de saúde da família. Agora vem o papel de vocês, como técnico de enfermagem, quais são as atribuições de vocês. Primeiro, participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde da família e, quando indicado necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários, como escolas, associações. Então, pessoal, o técnico de enfermagem, ele realiza várias ações dentro da unidade básica, dentro do posto de saúde. Então, ele realiza, por exemplo, curativo, vacina, ele afere a pressão arterial, ele faz a glicemia, tá? Ele orienta a população, ele pode atuar tanto dentro do posto quanto em domicílio, como eu tinha falado, né? Aqueles pacientes que são acamados, né? Que precisam, às vezes, fazer um curativo. Então, o técnico, ele sai da unidade, sempre o pessoal com responsabilidade, ele não sai abandonando o posto, não, ele deixa uma pessoa responsável lá. Sempre sob supervisão do enfermeiro. Realizações de educação e saúde a grupos específicos e aí a gente observa também, né? Os grupos, por exemplo, de hipertenso, diabético, grupos de mulheres grávidas, tudo isso conforme o planejamento da equipe. Participam do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde da família. Então, é uma atribuição do técnico de enfermagem verificar se todos os materiais, se todos os insumos estão disponíveis, se está em quantidade adequada para poder ele fazer o pedido, tá? Então, aqui em Pacajus é feito dessa forma, sempre sob supervisão do enfermeiro, mas o técnico ele verifica a quantidade, por exemplo, de material para curativo, de medicamento, e aí, se for necessário fazer pedido, ele faz, tá bom? Então, ele faz um papel também de gerenciamento dessa unidade através desses insumos, tá bom, pessoal? E aí, a gente finaliza a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a estratégia de saúde da família e eu fico à disposição aí de vocês para retirada de dúvidas, tá certo? Um abraço e um bom dia.